Ainda falando sobre a nossa nova realidade, a internet tem sido uma grande aliada de escolas, pais e alunos neste momento de suspensão das aulas presenciais. Mas não dá para deixar crianças e adolescentes totalmente livres diante de computadores, tablets e smartphones. É preciso manter um controle de acesso para evitar riscos e ameaças virtuais, como explica o professor Hélio Lemes Costa Júnior. Com o isolamento social, as crianças estão mais tempo em casa, com mais tempo livre e, portanto, usando mais tecnologia. Até porque muitas delas foram obrigadas a terem aulas online e, por isso, estão mais tempo utilizando seus smartphones, seus tablets, seus computadores, notebooks. E existe um risco associado a isso. Se é arriscado para nós, que somos adultos, imagine para as crianças. Mas existe também solução. Existem não nenhuma solução 100% definitiva, mas a gente pode reduzir esse risco com algumas atitudes simples até, outras um pouquinho mais complexas, mas tem solução. Algumas delas são da própria configuração do que você já tem nos seus equipamentos. Por exemplo, você pode configurar o Google para quando você fizer uma pesquisa, ele só te trazer resultados seguros. Dentro das opções de configurações, que normalmente está no final da página do Google lá, você tem uma opção de configurações, olha aí, em Safe Search ou Busca Segura. Você ativa a busca segura e isso já melhora, diminui as chances das pessoas encontrarem o que não deveriam fazendo uma busca no Google. No Netflix, por exemplo, você tem a opção de criar um perfil para criança. E aí, essa criança, quando entrar por esse perfil, ela só vai ter acesso ao conteúdo adequado para a idade dela. Lógico que isso, a criança pode entrar no perfil de outra pessoa. Não existe senha para bloquear. Então, aí vai muito mais da orientação, da conversa entre o adulto, o pai, o controle dos pais sobre a criança. Mas tem outras coisas. Você pode configurar, por exemplo, a Play Store para só baixar aplicativos que sejam adequados para uma determinada idade. O próprio YouTube tem uma restrição também dentro lá de configurações, onde você coloca para pesquisar e só encontrar material adequado para aquela idade. E existem algumas soluções até um pouquinho mais complicadas, mas é, por exemplo, você trocar o YouTube tradicional por o YouTube Kids, que é um aplicativo específico para vídeos para crianças. Ou então, instalar aplicativos. Esses, sim, são bem mais seguros e complexos, como, por exemplo, o Google Family Link ou Screen Time. São aplicativos que você instala uma versão no dispositivo dos pais, a outra no da criança. E você, à distância, faz uma série de configurações de controle de acesso à internet, definindo tempo, horário, quando as crianças podem ou não podem utilizar o equipamento. Você pode restringir que ela use alguns aplicativos e não use outros. Por exemplo, ela pode usar o Facebook, mas não pode usar o WhatsApp. Você configura da maneira como quiser e também pode fazer o monitoramento à distância. Saber o que a criança, onde ela está, o que ela está fazendo usando o aplicativo, que aplicativo que ela está usando naquele momento, que tipo de busca ela fez. Lógico que isso é muito polêmico, porque, de certa forma, é uma invasão na privacidade. Há muito o que se discutir, conversar sobre isso dentro de casa. E, logicamente, que todas essas soluções, elas não são 100% seguras. A forma mais segura é conversar, educar-se, aprender sobre e fazer o acompanhamento próximo. Se você não sabe bem como fazer isso, existem soluções também que você aprende. Existe um site chamado internetsegura.br. Só isso, sem não tem um ponto com internetsegura.br, onde tem diversas cartilhas para você aprender mais. Tem cartilha para a criança, cartilha para os pais, cartilha para professores, de como você deve fazer o uso adequado. Bom, essas dicas espero que te ajudem. Agora, criança tem duas coisas que, normalmente, é bem difícil de você conseguir controlar. Ela tem muita curiosidade e, nesse momento, muito tempo livre. Então, se não tiver um acompanhamento, uma conversa bem próxima, não adianta muito você tentar colocar todos esses dispositivos, esses aplicativos, porque ela vai dar um jeito de achar uma brecha. Então, essas dicas são valiosas, mas a mais valiosa mesmo é ter conversa, educação e proximidade com as crianças.